Jornal da Onda, você, próximo da notícia. A prova de legislação de trânsito, uma das etapas para conseguir habilitação para dirigir veículos, será aplicada na Câmara Municipal de Piuí, para candidatos de Piuí, Capitólio, Doresópolis, Vargem Bonita e São Roque de Minas. O anúncio foi feito hoje pelo presidente da Câmara, Antônio Fernando Gomes, e pelo prefeito Deco de Melo. A prefeitura é parceira na iniciativa e está cedendo uma servidora para coordenar os trabalhos. Mas a gente, né, depois que a gente viu, né, que os nossos cidadãos, né, que interessam em adquirir a sua habilitação, teriam que deslocar no município de Passos, né, a gente viu que a gente poderia auxiliar nesse sentido, né. Eu, Fernando, procuramos o Detran em Belo Horizonte, as portas nos foram abertas, né, desde que tivesse uma contrapartida. E essa contrapartida é isso que nós estamos vendo aqui, né, seria uma sala para esses exames fossem feitos, né, os computadores, né, e também um funcionário também que pudesse ficar à disposição disso. Isso já foi concretizado, né, nós estamos vendo aqui a sala pronta, os computadores, a funcionária, né, e nós estamos só aguardando, realmente é o link da Prodente para começar a operar, né. A gente viu a grande necessidade disso por causa do desconforto, né, da ida do cidadão até o município, passa e perderia o dia, ou talvez perderia mais, de repente chega lá, o sistema está fora do ar, né, não está funcionando, ele perderia a sua viagem, né. E aqui, mais próximo aqui, né, a gente, como o Fernando falou, Oi, a gente vai atender Pinguí, São Rocco, Varbonita, Dorisópolis e Capitólio, né, que é a nossa micro região aqui, facilita muito para o nosso cidadão. E é, o Fernando falou também, né, que é o dinheiro do povo para o povo. Essa medida beneficiará tanto as autoescolas quanto aos candidatos. Primeiro, que vão evitar deslocamento até passos, onde é feita a prova hoje, e também pela facilidade de agendamento e realização dos exames. Bernadette Aparecida Alves Silva, coordenadora da sala de provas, explica que a prova pode ser aplicada para oito pessoas simultaneamente, no prazo de uma hora. Todo o processo é feito online, por meio do site do DETRAN. Agendamento, possível cancelamento e o exame. Faz, simples, ele passa na minha mesa, faz a biometria dele, ou ele me, se alguém, tem gente que não tem biometria, a digital boa. Aí ele me apresenta o documento de identificação, o CPF, eu entro com o CPF dele, libero a tela para ele fazer a prova, a prova é liberada e tem 40 questões, nessas 40 questões ele tem 21 para acertar. Ele vem até o teclado, inicia na tecla verde e vai seguindo, né? Ele vai respondendo as questões de acordo com A, B, C, D e E, responde e vai teclando. Se ele quiser limpar, se ele não deu certo aquela, ele quiser, tem a tecla de limpar, ou se ele quiser voltar uma e mudar de novo, ele pode mudar. Se ele quiser ir para frente, ele pode ir para frente. Ele só não pode finalizar, que é a vermelhinha, porque a partir da hora que ele finalizar, ele já não tem mais acesso no sistema. E ele tem o resultado na hora, assim que terminar? Sim, o resultado é na hora. Assim que ele termina de fazer a prova, finaliza, o computador já tem a nota dele e a reprovação ou aprovação. E essa prova é feita no site do Detran? Essa prova, ela é gerada no site do Detran. Ela é liberada, né? Através de um link, através do meu computador, nós liberamos o computador do candidato. Então, o sistema é altamente seguro? Altamente seguro, sem nenhum papel, sem nada. Totalmente online. Esse atendimento à população é feito por meio do Centro de Atendimento ao Cidadão da Câmara de Piuí. Bom, o vereador é representante do povo, então nós temos que ouvir as demandas do povo. E isso nada mais foi do que ouvir os clamores da nossa população, que estava sofrendo em termos de ter que se deslocar até a cidade de Passos. Então, os membros dessa casa optaram em realmente atender a população. E como hoje tem o cidadão, o candidato para a obtenção de CNH, tem que se deslocar até Passos e lá se submeter a... Lá, eles hoje só disponibilizam cinco computadores. Então, nós procuramos atender a nossa população de Piuí e das cidades vizinhas, São Roque, Vaz Bonita, Doresópolis e Capitólio, para que eles fossem mais acessíveis. E isso há uma diferença, Edgar, porque, segundo informações do pessoal de autoescola, reduziu muito o índice de candidatos à obtenção de CNH. Por quê? O próprio Estado criou uma dificuldade quando coloca a prova a mais de 100, 150 quilômetros daqui. Então, nós, proporcionando essa sala, a criação dessa sala aqui, vai fazer com que as pessoas interessadas se sintam mais à vontade, mais perto de casa e tenham mais interesse em se habilitar e andar de acordo com o que determina o Código Nacional de Trânsito. Fernando, em relação à previsão de início, para quando? Bom, nós estamos trabalhando nisso aqui desde setembro, mas eu estive ontem em Belo Horizonte, lá no gabinete do deputado Carlos Soares, que está intermediando junto ao governo, junto à CEPLAG, agilizar, juntamente com a Prodeng e a CEPLAG, a implantação da rede de governo no nosso município. Então, nós estamos discutindo uma questão de 30, 60 dias, que foi o que eles me falaram, mas nós estamos tentando agilizar para que esse prazo seja o mais curto possível. Participe do Jornalismo da Odoeste FM, mandando sua sugestão, flagrante, foto ou vídeo, para o Departamento de Jornalismo, pelo WhatsApp. 37 9816 1003 O que é isso? E aí E aí E aí Obrigado.